Mais de 390 mil pessoas em Mato Grosso que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 88 tem direito a receber o fundo do PIS-PASEP. O período de saque termina dentro de um mês. Dinheiro extra que deve movimentar segmentos do comércio. É um dinheiro que cai na conta e já tem destino certo. Eu vou guardar, vou aplicar, vou guardar. Eu fiz pós-graduação agora e eu quero pagar a minha pós-graduação na taxa. As pessoas que têm direito ao fundo do PIS-PASEP são aquelas que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988. Cada beneficiário deve receber em média R$ 1.375. Em Mato Grosso, 395 mil contribuintes têm direito a receber o PIS-PASEP. O prazo para o saque termina no dia 28 de setembro. O valor total do benefício a ser pago aqui no Estado é de R$ 285 milhões. Mais de 50% devem usar o dinheiro para pagar as contas atrasadas. Foi o que apontou uma pesquisa divulgada pela Câmara de Dirigentes Logistas. É um recurso muito importante para a nossa economia, até porque são mais de um milhão de pessoas que estão inadimplentes dentro do Estado. Então, quando a gente olha para esse fato, olhando que a inadimplência poderá ser diminuída, é um ponto muito positivo para a nossa economia. Nesta loja, a expectativa é de aumento nas vendas. As pessoas retornam à loja, umas para comprar, outras para pagar os débitos. E, limpando o nome, gera novos créditos. Então, a expectativa é sempre grande para a gente. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS. E o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento dos recursos do PASEP. E o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento dos recursos do PIS.